Relâmpago McQueen, caminhão mater, olha outro relâmpago McQueen aqui, olha outro aqui, olha o relâmpago McQueen de controle remoto Olha o caminhão Mac, caminhão Mac que transporta o relâmpago McQueen, o light McQueen muito irado E aí amiguinho, tudo bem? Eu sou o Mac que transporta McQueen Ih, que legal, estamos chegando Ou não, o Duende Verde O que será que esse Duende Verde vai fazer? Ou não, o Duende Verde, o que ele quer? Ah, não Ahá, caminhão Mac, eu sou o Duende Verde, você não vai a lugar nenhum, a lugar nenhum Ou não, o Duende Verde, o que ele quer? Anda-se caminhão Mac, eu quero o relâmpago McQueen que está aí dentro Entrego o relâmpago McQueen pra mim, imediatamente Ou não, e agora? Fala aí galerinha, Homem-Aranha na parada Uuuuuh 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 Obrigado, obrigado, obrigado De nada parceiro, estava de olho nesse Duende Verde Pode passar a vontade Oh Homem-Aranha, obrigado Ah, esse Homem-Aranha é muito legal, deixa eu passar Estacionando Abrir carroceria E aí galerinha, relâmpago McQueen, cá, tchau Uhuuu Obrigado Homem-Aranha De nada, relâmpago Deixa eu dar uma ré aqui do meu caminhão, galerinha Cheio de herói Olha só, mulher maravilha Tchum, cá, tchau E aí galerinha, relâmpago McQueen, cá, tchau Esse é o meu caminhão Mac Que me leva para todos os lugares Para participar das corridas É isso que eu quero falar, galerinha Esse caminhão Mac, esse aqui, ó É muito irado, olha só Fala aí, Mac Uhuuu É muito legal, galerinha Olha só Aqui é a carroceria, né Aqui é a parte que eu entro Uhuuu Aqui é onde eu fico, ó Aqui era um elevador que me levantava Tchum Aqui é o lugar onde eu entrava Para lavar a minha carroceria Aqui tem uma escova, ó Uma escova que mexe, ó Muito radical, tá vendo a escova? Uhuuu Esse caminhão aqui, galera, é muito legal A gente fecha a carroceria, ó Fechar o outro lado da carroceria Aí a gente fecha Fecha aqui atrás também, ó Muito legal, gente É muito irado Vamos abrir de novo Uhuuu Radical, né Ele apagou Maneiro seu caminhão Spider-Man Mas é isso, amiguinhos e amiguinhas Esse caminhão Mac Esse aqui, ó Ele é muuuuuito antigo Ele é um dos primeiros brinquedos Que o filho do papai RG ganhou Pra quem não se lembra O meu filme Carros Cars 1 Foi lançado em 2006 Esse caminhão aqui Esse caminhão Mac O filho do papai RG tem há mais de 5 anos Há mais de 5 anos É muito legal, amiguinho É muito legal Esse caminhão aqui, o papai RG Tem muitas histórias Foi feito muitas aventuras Tchau, tchau Foi feito muitas aventuras Muita brincadeira com o filho dele Foi muita emoção, galera Foi muito legal É sobre isso que eu quero falar, amiguinho É sobre isso Tchau É muito importante que a gente brinque Brinque, amiguinhos Brinque muito Com os nossos brinquedos Que nem esse Que é muito antigo Mas cuide Cuide dos seus brinquedos Cuide Cuide bem dos seus brinquedos Pra que eles durem E segundo, amiguinho Tá vendo esse caminhão Mac Tem muitas histórias Com o filho E o papai RG Muitas histórias E aí, galera Caminhão Mac Pai também Muitas histórias E segundo, galerinha Depois Você cuidando do brinquedo Cá, tchau Ele Bem cuidado Se você não usar mais Se ele não for mais especial Pra você Você pode pegar E doar Dar Para alguma criança Né Carente Que esteja precisando De um brinquedo Faça uma boa ação, amiguinho Brinque, brinque Tchau Uhul Mac É isso aí Relâmpago McQueen Vamos cuidar Dos nossos brinquedos Uhul Vamos cuidar Dos nossos brinquedos Spider-Man Uhul Amiguinhos Vamos cuidar Cuidar dos nossos brinquedos E Aqueles brinquedos Que não forem especiais Vocês Deem Deem Para as crianças Carentes Crianças que precisem Por isso, amiguinho É o Relâmpago McQueen É o Relâmpago McQueen Outro Relâmpago McQueen Outro Outro Caminhão Mas pedimos para vocês, amiguinho Será que na sua casa aí Não tem nenhum brinquedo Antigo Que você não use mais? Pense nisso Dê uma olhadinha Dê uma olhadinha Fale assim Papai Mamãe Esse carrinho Esse brinquedo Essa boneca Eu não uso mais E leve Para alguma instituição Dê Para alguma criança Que esteja precisando Uhul Cachau É isso aí Relâmpago McQueen Uma boa ação Sempre Uhul Vou ficando por aqui Amiguinhos Cachau Um abraço Do Relâmpago McQueen Um abraço Spider-Man Brinque e se divirta Seja feliz Ajude Faça uma boa ação Fui Tchau Tchau